Música Tudo bom pessoal? Estamos aqui para o nosso vídeo 3 sobre a muda de penas. Então nós já publicamos o vídeo 1 e o vídeo 2. Eu peço a você que volte lá no vídeo 1 e o 2 para que você acompanhe a sequência da nossa playlist sobre a reprodução. Beleza? Se você não acompanha em sequência, você pode deixar alguma coisa ineficiente. Ok? Então no vídeo 1 nós falamos sobre como fazer com que todas as fêmeas ou os machos, então todo o plantel, entre na muda juntos. Nós demos lá uma dica como sincronizar essa muda. No vídeo 2 nós falamos sobre higiene e um preventivo para desintoxicar, o medicamento homeopático que está lá nesse vídeo 2, para fazer uma limpeza do organismo. Dentro desse período que nós vamos fazer a limpeza do organismo, nós já iniciamos uma alimentação especial para nossas aves. E vocês sabem muito bem que eu sou um defensor das rações. Eu já não tenho, desde o vídeo 1 que eu mostrei para vocês lá, eu ainda tinha algumas, mais duas aves que não estavam comendo estrusada, mas no vídeo 1 eu mostrei para vocês que na muda, todos vão comer estrusada, querendo ou não querendo. Então, graças a Deus, agora, nesse momento, eu não tenho mais ninguém de sementes aqui no meu plantel. Filhotes nascido no meu criador não veem semente nunca na sua vida, todos eles ração estrusada, de qualidade, porque as rações estrusadas, elas trazem um balanceamento nutricional perfeito para as nossas aves. Ao passo que as sementes, como eu já falei exaustivamente em muitos vídeos, ao passo que as sementes têm um teor de gordura muito alto e um teor de proteína baixo, e também faltam muitos nutrientes, vitaminas aí que as nossas rações nos proporcionam e a semente não tem. Além da semente poder trazer, dependendo de onde você compra, micotoxinas, pode trazer ácaro e muitas outras coisas, dependendo de como é armazenado. Então, as nossas aves, nesse período de muda, gente, elas precisam de um cuidado muito grande, porque essa troca de penas exige muito do organismo da ave, para que uma pena, uma plumagem, uma pena nova venha saudável, venha bonita, é necessário que o organismo da sua ave esteja recebendo um suplemento nutricional importante, para que essas penas venham desenvolver corretamente. Então, nós temos aí a nossa ração de base, nós estamos agora continuando a dar nesse período de muda, como todo ano, a nossa ração base é Curió, Curió natural da Selecta, então essa aqui fica como base à vontade do meu criador, da minha gaiola, lembrando que você tem que usar pequenas porções, para que ela não fique muitos dias na gaiola, mais dois dias no máximo, e venha mofar, venha estragar, venha perder a sua palatabilidade, ou o cheiro, o odor gostoso que ela tem, se você deixar muitos dias na gaiola, ela perde todo esse potencial. Então, dê pequenas porções, pequenas porções, na gaiola à vontade, então essa aqui é a minha ração de base, ela não pode faltar. Eu dou em pequenas porções também, em pequenos potinhos, a nossa papa de ovo amarela, tá? Então você vai dar nesses potinhos pequenos, assim, ó, porta-ovo, tá? Isso aqui é o porta-vitamina, dá esses potinhos pequenos, essa ração, você pode deixar sempre à vontade também, para a sua árvore, que não tem problema. Nós temos a nossa Nutrition 200, existe a Nutrition 250 e 240, essa é fundamental para o período de muda. Essa necessidade que a ave tem de um suplemento alimentar, para que as suas penas venham bonitas, ela tem que ter um nível de proteína e outras vitaminas importantes, para que isso aconteça. E essa ração a Nutrition, eu estou usando aqui a 200, que é 20% de proteína, você vai dar nesses dedais aqui, a porta-unha, deixa eu pegar um aqui para eu te mostrar, querido, tem alguma coisa aqui de molho? Esses aqui, tá vendo? Então você coloca nesse porta-vitamina, diariamente, todos os dias você vai colocar um desse, para a ave se alimentar, e essa ração vai estar trazendo, na sua complexidade de vitaminas, que é excelente, a linha Nutrition, pode ser a 240, 250, ou 200. Você vai dar diariamente, então colocou esse dedalzinho, ele comeu todo, no outro dia você coloca mais um, e assim por diante, isso vai trazer para ele, uma muda saudável, penas bonitas, para que venha suprir a sua necessidade nutricional. Muito cuidado com a farinhada, farinhada de ovo, nesse período, A farinhada de ovo, que nós damos, eu pelo menos, dou com ovo cozido, ela tem um nível de proteína altíssimo, e o ovo também, então essa farinhada, ela não deve ser dada todos os dias, durante a muda, se você der, ela seca, sem o ovo cozido, você pode dar também no porta-vitamina, que é esse que eu mostrei agora, o DSR 200, pode estar junto, no meu caso, quando eu dou com o ovo cozido, eu dou apenas, duas vezes por semana, uma vez, no máximo duas vezes por semana, tipo assim, segunda e quinta, segunda e sexta, um dedalzinho desse, com o ovo cozido, está certo? Por que? Pelo nível de proteína ser tão alto, porque ela serve para reprodução, e alimentação de filhotes, vai trazer gordura para a sua água, então ela pode engordar, nesse período de muda, então cuidado com a farinhada com o ovos, tá? Dê apenas uma vez por semana, no máximo duas vezes, vai dar uma unha dessa, bota a vitamina, comeu tudo, acabou, não dá mais, só dê no outro dia da semana, ou na outra semana, Ok gente? Outra coisa importante, são os suplementos, tá? Então os suplementos, o grid mineral, o grid mineral, ok? Que nós, é, já recomendamos aí, do nosso amigo Alexandre, o grid mineral, é importante, nós damos aí, é, o flocão, com a ostra moída, flocão com a ostra moída, veja lá, assista o vídeo, eu vou deixar o link aqui, reposição de cálcio, isso é importante, você deixe lá a vontade, para a sua ave, lembrando, que a água, filtrada, de preferência, é um filtro de barro, esse é um item importantíssimo, na alimentação, da nossas aves, eu fico assim, triste, preocupado, última, é, não tem muito tempo, eu lancei um vídeo, cuidados com a água, normalmente, por exemplo, eu tenho um vídeo lá, sobre, a, segredos da galas da fêmea, nós temos mais de 50, mil visualizações, aí eu postei um vídeo, recentemente, sobre o cuidado com a água, sabe o quanto de visualizações, 100 centros só, eu fico preocupado, por quê? Porque isso é uma falha grave, do criador, ele se preocupa com a higiene, com a alimentação, dá uma borração, dá uma farinhada, e a água, ele não se cuida, ele não cuida da qualidade da água, e a água, ela é um veículo de contaminação importante, ela é um veículo de, que traz colibacilose, que traz, é, coliformes fecais, que traz muitos problemas gastrointestinal, interente gástrica, e muita gente não dá importância para a água, Então, a água, ela é fundamental, ela faz parte da nutrição, e da alimentação das águas, cuidado com a sua água, assista esse vídeo, se você não assistiu, vá lá, cuidados com a água, vou deixar o link aqui para você, cuidados com a cista, tá? Então, nesse período, dos primeiros 30 dias de muda, nós estamos dando um desintoxicador, é, é, orgânico, que nós estamos no vídeo, dois, e nós vamos estar fazendo, essa manutenção, alimentar, durante toda, a nossa muda de penas, toda a nossa, pelo de muda, a alimentação será, essa, Medosa, mas eu dou semente para a minha ave, como é que eu faço? Não posso te orientar, quanto a isso, porque, eu não uso semente, na minha, é, criação, se você quer saber, por que, assista lá nossos vídeos, alimentação 1, alimentação 2, tá? Alimentação 1, alimentação 2, como melhorar? Assista lá, que eu vou te mostrar o porquê, ok? então, eu, não tenho como te orientar, é, sobre semente, porque eu não uso, não tenho como te orientar, também, com outros tipos de ração, com outras marcas, porque eu não uso, se você perguntar, ah, Medosa, mas eu dou a ração tal, como é que eu uso? Como que eu vou te orientar, se eu não sei, não uso, eu faço uso? estou te orientando aqui, a ração da linha selecta, que eu uso, ok? Então, tem dado certo, é um, são rações, que tem trazido resultados excelentes, tá? Nós conseguimos aí, parar, é, em 7 filhotes, minha criação está bem pequenininha, aqui, no Paraná, eu tirei, consegui reproduzir 7 filhotes de acurió, viajei para o Rio de Janeiro, em férias, a minha criação ficou parada, uma senhora tomando conta, e aí, o macho entrando na muda, quando eu voltei, a criação tinha parado, então, mas 7 já está muito bom, né? Então, gente, essa é a dica de hoje, o vídeo 3 sobre alimentação, Mendoza, milho verde, posso dar? Pode, pode dar, eventualmente, uma vez por semana, um pedacinho de espiga milho verde, posso dar uma hora para nós, uma couve, uma chicória, pode dar também, uma vez por semana, você dê, tá? Uma, um suplemento desse, de verde, né? De, de legumes, de frutas, 7, de café, uma fruta, uma sabiá, uma fruta, você pode dar, lembrando, se você tem outra espécie, que não seja curió, a selecta, ela tem alimentação, farinhada, ração, natural, para cada ave, para trinca-ferro, para sabiá, né? e para o coleiro, então, só você fazer a adaptação do que eu estou te falando aqui, faça a adaptação e você terá sucesso. Então, hoje nós falamos, gente, sobre a alimentação na muda das nossas aves, ok? até a próxima, não deixe de assistir toda a sequência dos vídeos, se inscreva no canal se você não é inscrito, dê o seu joinha, e lembrando, não faça comentários de perguntas no nosso canal, porque eu não estou conseguindo mais responder a todos, tá bom? normalmente está tendo em média mil mensagens, 600 a mil mensagens, comentários, e nós não temos como responder, mas é importante você deixar o seu comentário, deixe o seu comentário lá, dando o seu incentivo, dando a sua opinião, sugestão de vídeo, tá? Mas não faça perguntas como se fossem consultas, porque eu não vou ter como responder, eu não consigo, eu vou ter que anular a minha vida particular para eu responder tanta gente, tá? Então, sugiro que você assista a nossa playlist, nós temos vários vídeos lá, sobre muitos assuntos importantes, com certeza vai sanar aí a sua dúvida, tá bom pessoal? Até a próxima, um abraço, fique com Deus!